Bom dia, boa tarde, né? Bom, hoje eu vim aqui na Rua Japão e São Vicente, né? Ter uma fase de urbanização, né? Paisagismo e... pra comunidade, pro coletivo, não só pros moradores da Rua Japão mas urbanizar, né? Talvez recuperar a área principalmente com a reciclagem, né? Com a urbanização, com saneamento básico mas tá ficando bom mesmo, tá muito bonito aqui, ó eu vi o vereador Johnny Sasaki vim aqui, eu vim também ver, ó não sou político, tá, galera? não quero nem pensar nisso, pelo amor de Deus meu negócio é outro meus negócios são outros mas, ó ó, ó da hora, tá ficando legal e aqui a praia, ó ela tá meio jogadinha ainda, com esses bichinhos mas, pô, não dá pra tu cuidar da hora inteira e tu vem aqui, cuidar daqui também, né? aqui podia ser um trabalho comunitário, né, mano? comunidade podia fazer uma indústria de reciclagem, ó tem muita madeira que dá pra usar, né? muita borracha, madeira, plástico tá tudo pra eles usarem, né, fazer uns bagulho novo até pra comunidade inteira ver aí, ó e eu trouxe varinha, tá? o cara deu a dica do... da isca de filé de frango, né? mas o filé de frango eu usei, mano eu trouxe o pãozinho aqui vou botar um pãozinho umedecido mesmo eu acho que vai dar certo eu fui nas peixarias pra comer o camarão e a... minha sardinha tá fechado, velho até domingo você não esquenta a cabeça, mano não esquenta a cabeça e de boa sem pressa, mano aqui vai pegar aqueles bagrinhos pequenos que a gente pega aí pega o balinho diz o meu pai que tem mero, grande, né? ali tem o... o mero grande de... aquele que fica 800, 900 quilos, né? aquele filhote chegar com 20 quilos mas fala que acabaram mas tinha bastante mero, né? ele fica nas plataformas, tá ligado? ele desova aqui, ó ele tem... tinha, né? ele tinha filho aqui agora a galera come tudo, né, mano? tá ligado, né? ó, tão fazendo um ali também, ó uma revitalização ali tipo de pesca ali, ó pô, legal os caras, pô, vê que... é o famoso costume, né, velho? o costume faz a lei porque os caras só ficavam ali na mureta na mureta aí do lado tem a bananinha famosa que é do... que o Lula gosta de vir aqui comer ele tem a fábrica de bananinha, tá ligado? aquele doce de bananinha aí do lado vai ficar o... tipo uma estação pra pesca também, tá ligado? mas devido de tanta gente ficar tanta gente de São Paulo desce pra ficar ali eles vão fazer um terminal e aqui também aqui revitalizaram, né? tão revitalizando que era jogadão um local ermo, escuro, violento que agora tá iluminado, né? vai... acho que vai receber mais iluminação e... pô tem tudo pra ficar um ponto turístico também, né? e recepcionar todo mundo, né, velho? claro, não... não vacilar, né? mas... não vem porra olha como eu vim vim de chinelo, porra bermuda tá ligado? não vem porra tem o canal esbanjando aí... de tomar óculos, né, velho? vamos ver se beliscar se beliscar taca, eu joguei aqui a isca tá ali já caraca tá as coisas caraca, que loucura subscreva, deixa o like compartilhe pode vir aqui na rua Japão tá tranquilo tem o deck de pesca ali do outro lado tem o deck de pesca que é do outro lado mais pro oceano aqui é mais pra trás tem o... tão fazendo um novo ali tem o... do lado da ponte Penso também ali, ó dá pra ver? do lado da ponte Penso dá pra pegar também dá pra pegar aqui tem até o final da praia da rua do Japão aqui, ó até o Marlin ali que ali é o bar Marlin caraca, peguei pô, beliscou, velho não sei se foi a onda ou se beliscou beliscou foi uma beliscadinha descreva aí deixa o like aí não esqueça depois tá tranquilo aqui, começar a anoitecer também eu não sou o superman né, vou sair fora né, óbvio